Música Entre os projetos de lei aprovados durante a oitava sessão do ano está a proposta da vereadora Dulce Rita que autoriza o uso de asfalto com borracha de pneu descartado reciclado nas obras públicas de pavimentação e recapiamento realizadas no município Em muitas cidades a gente está resolvendo o problema de pneus nas vias públicas diminuindo o custo da massa asfáltica e também resolvendo uma série de outros problemas que também tem outras composições de borracha Então é uma cadeia de sustentabilidade com relação ao meio ambiente Outra matéria aprovada é de autoria da vereadora Renata Paiva A proposta autoriza a prefeitura a firmar convênio com o governo federal para implantação do programa internet para todos Com isso São José dos Campos com certeza vai dar um grande salto de qualidade e a gente vai poder oferecer uma internet de alta tecnologia de alta qualidade para toda a cidade de São José dos Campos Ainda durante a sessão 23 novos projetos foram lidos e começam a tramitar na Câmara Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do Youtube Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do Youtube Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do Youtube Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do Youtube Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do Youtube Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do Youtube Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do Youtube